Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas moedinhas O meu papinho tá aqui dentro Que é um copinho que eu compro moedas Olha, eu vou mostrar as coisas Ai meu Deus, não sei se não vai pegar não Um... Um... Com... Apatinha de carros Tem 73 reais Seis reais Tem 73 reais Seis reais Seis reais Trouxe Vai, vai, vai E agora sim Valeu a pena, é, é 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 E, é Valeu a pena, é, é E, é E, é Valeu a pena, é, é E, é E, é E, é E, é Seu pescador de ilusões E, é E, é Valeu a pena, é, é E, é Pescador de ilusões Minha mãe gente tá fechada Onde era pra trocar as moedas Aí a minha mãe vai comprar pra mim e depois eu troco as moedas e dou pra ela Agora a minha mãe vai parar pra dar roupa pro meu amigo de rua Olha gente, a minha mãe tá lá Aproveitar a noite e ficar louca Esquecer Fica louca 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 Pronto, ele já chegou no shopping Valeu Tchum 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 Ai meu coração Mas meu amor não tem problema não Bem vindo ao shopping Anália Franca Por favor Tchum 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 Mas isso não pode ser então Adivinha o que? Um pedacinho pra me encerrar Só um pedacinho Pra me escutar Agora eu disse que eu ia me dar Que vai mudar Tira a foto da boca 0202 Não, 0202 o Q2 Eu não tô chegando Sabe que legal esse carro Até o volante Eu sempre vejo esses fones Assim coloridos, é muito legal Gente, a casa da minha mãe é o Onix preto Esse daqui é o Onix Infra Hoje eu vou fazer parte 1 e parte 2 A parte 1 vai ter 8 minutos e a parte 2 Eu vou tentar fazer 8 ou 7 minutos Tô tendo várias minhas Legal Não, gente, é que legal Eu nunca vi isso no shopping Tá tendo barraquinha de prata genina Ai, que bonitinho Barraquinha cheia de barraquinha Que legal Poderia ter vindo Mentira Ai, eu quero ir Legal Primeiro a gente vai lá na Pemate Se não tiver nada que eu quero a gente vai lá na Pemate Gente, a minha mãe adora boneca, né Você não gosta de boneca? Apaixonada por boneca Olha, gente, a minha mãe quis sair da parte de jogo Não, não, de jogo Pra ver boneca Pra ver boneca Olha, a Sofia, essa eu já tenho Ai Já tenho Já tenho Já tenho Já tenho Gente, vocês acham que me parece? Eu acho que me parece, né? Ai, que fofura Mãe, a Marinette Eu nunca vi a Marinette Meu Deus Eu tenho Cat Noir também, olha Olha, a gente não tinha visto Ainda tem a Marinette Eu não vi a Cat Noir Ai Daí que boa, mas não boa Boa, mas não boa Boa, mas não boa É eu vejo uns mil vezes na internet Que ela não tá voando Olha, que fofura o Gelfinho Esse você gosta Ai, eu adoro o Gelfinho É muito fofo Eu tenho esse, né? Você gosta desse? Eu tenho esse, eu adoro Eu entro fofo Olha, com esse dinheiro dá pra comprar Dá? Dá mesmo Ah, não, mas eu não quero não Pra gente ver lá Você já torceu com o Palmeiras, né? Não, mas eu torci Mas eu sou grande Mas é segredo Gente, vocês conhecem? Eu falei que era uma coisa baratinha Não conheço Olha Mãe Mãe, eu quero uma almofada de mojo. Ai, eu quero isso, eu quero. Meu Deus, mãe, eu quero uma almofada de mojo. Não quero brinquedo, não, eu quero uma almofada de mojo. Ah, tá caindo a chuva, mamãe. Meu Deus, o que aconteceu? Não, não sei, Carina, tá caindo toda. É. Bota o bicho pra cima, Carina. Bota pra cima, bota pra cima. Vou comprar uma almofada de mojo, vou comprar aquela de ribbit. Eu tô selecionando aqui, ó. Ó. Fica. Fica. Na segunda a gente vai dar pegue. Já deu oito minutos e eu vou fazer a parte dois, gente. Então, gente, eu vou... E esses eu gosto, porque é miniaturas, eu gosto de miniaturas. Meu Deus. Então, gente, eu vou fazer a parte dois, então, se você gostar do vídeo, se você gostar do vídeo, se inscreva no meu canal. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.